bom dia meus amigos a todos aí que me acompanha no canal nem hoje com mais um videozinho um vídeo bem simples hoje eu só quero mostrar pra vocês aqui a floração dessa minha blc memória elembral é um dos poucos híbridos que eu tenho nem mas gosto muito a flor dele é bem grande era pra ter dado mais duas flores ali mas é um problema ali que abortou dois botões no próximo vídeo eu vou tá explicando o que é que aconteceu nem por mais tempo ali que aconteceu que abortou esses dois botões nem hoje é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês nem peço também quem não é inscrito já se inscreve aí não esquece de curtir comentário e compartilhar pra nos ajudar nem fiquem todos com deus abraço a todos é a próxima